No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta. Mauro, Alex e Ian percebem que Laura ainda tem perda de memória. Vera e Bernardo leem a carta de Romeu e ficam desesperados. O mesmo acontece com Clara, Hélio e Mariana com a carta de Julieta. Em conversa com Mauro, Laura diz que não reconhece nada, apenas o acidente. Mauro relembra que eles se separaram, e os filhos cresceram. Romeu e Julieta pegam o expresso, e chegam no terminal rodoviário, mas não conseguem comprar passagem por estarem sem os responsáveis. Os jovens do lado vila e lado torre se juntam para encontrar os amigos. Romeu e Julieta perdem o dinheiro. Deixando as diferenças de lado, Vera, Bernardo, Mariana e Daniel se juntam para reencontrar os filhos. Um estranho oferece carona para Romeu e Julieta. Eles fogem, mas Romeu cai, e se machuca.